Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, pois é. Mas a Ministra da Saúde continua a acreditar no orçamento que com o Governo a que apresentou à Assembleia da República. Continua a acreditar no orçamento e traz os números que justificam que continua a acreditar no orçamento. Penso é que, não precisando de os Srs. Deputados se entusiasmar com o meu discurso, podiam ouvi-lo. E eu mostrei suficientemente, e os números mostram suficientemente, e atividades profissionais mostram suficientemente, aquilo que foram os crescimentos da atividade assistencial que houve no SNS neste ano, 2021 a setembro, face ao ano mais produtivo anterior, em 2019, em todas as áreas de atividade assistencial, exceto em duas. Nas urgências. Temos menos um milhão de urgências. Não queremos recuperar esse milhão de urgências. Queremos que as pessoas utilizem os cuidados de saúde primários como porta de entrada no SNS. Temos mais consultas não presenciais. Temos. Temos também uma escolha pela utilização dos meios de telesaúde. Andámos anos a pedir que as pessoas fizessem essa utilização. Temos que continuar a qualificar as respostas a este nível. Mas, além disto, poderia falar de muitas outras coisas. Prefiro falar daquilo que se está a discutir e que me parece ainda insuficientemente compreendido. Os temas da dedicação plena com aquilo que é a proposta que temos em cima da mesa. Dedicação plena não é dedicação exclusiva. Não é dedicação exclusiva. Nós não queremos pagar as pessoas mais apenas por elas mudarem de nome do seu regime de trabalho. Não queremos. Não foi isso que a Lei de Bases da Saúde decidiu fazer. Decidiu fazer uma coisa diferente. Decidiu escolher a dedicação plena com o mecanismo pelo qual os profissionais têm um projeto de trabalho diferente. É isso que eles nos pedem. Mais e melhores cuidados de saúde para todos. Aquilo que nos distingue é então o seguinte. Propuseram-nos uma dedicação plena de caráter obrigatório. Dissemos que talvez não fosse o melhor caminho. Escolhemos a dedicação plena de caráter facultativo apenas obrigatória para aqueles que exercem cargos de gestão. Disseram-nos que queriam que começássemos por aqueles que têm cargos de gestão. Dissemos que íamos também fazê-lo, mas que aquilo que queríamos incentivar eram mesmo aqueles que estão no início das suas carreiras e querem abraçar um novo projeto no Serviço Nacional de Saúde. Disseram-nos que queriam que déssemos mais 40% àqueles que já têm um suplemento por serem diretores de serviço ao departamento ou por serem coordenadores de unidades funcionais onde recebem mais 910 euros. Dissemos que talvez fosse melhor negociarmos com as estruturas sindicais porque é com elas que resolvemos os problemas. Disseram-nos, por último, que aquilo que entendiam era que a dedicação plena também deveria ter uma redução de tempo horário para aqueles que têm mais de 55 anos. Dissemos que neste momento não poderíamos dar esse passo porque aquilo que precisamos é de mais horas de trabalho. Foi, aliás, por isso que definimos um regime de pagamento do trabalho suplementar não que queira pôr as pessoas a fazer mais horas, mas que quer pagar-lhes melhor enquanto essas mais horas são necessárias. E não, não podemos substituir as horas de trabalho suplementar compradas a empresas prestadoras de serviços por médicos. Pela simples razão de que nós compramos cerca de 5 milhões de horas de trabalho suplementar a empresas prestadoras de serviços. E transformar isso em contratações de médicos dos quais 18 horas seriam dadas a urgência significaria contratar mais 3.500 médicos de que o país não dispõe. Por isso, porque a nossa primeira responsabilidade é para com os utentes, voltamos aqui a dizer que estamos disponíveis. Estamos disponíveis para implementar a dedicação plena desde o início do novo ano. Eventualmente com um regime transitório até à sua negociação com as estruturas sindicais. Um regime de dedicação plena que responde àquilo que são os compromissos que assumimos na nova Lei de Bases da Saúde e dos quais não nos distanciamos um milímetro. Onde os setores privado e social têm um papel suplementar. Onde a integração desses setores se faz onde o Serviço Nacional de Saúde não tem a capacidade de responder. E lembramo-nos todos os dias dos médicos de Setúbal e dos médicos de Braga e dos médicos de outros serviços. Mas lembramo-nos sobretudo dos utentes desses serviços e é isso que nos move. Aplausos